O Cachorrinho Uma História Um fazendeiro tinha alguns filhotes que precisava vender. Ele pintou uma placa anunciando os filhotes e começou a pregá-la em um poste na beira de seu quintal. Quando ele estava enfiando o último prego no poste, ele sentiu um puxão em seu macacão. Ele olhou nos olhos de um garotinho senhor. Ele disse, eu quero comprar um dos seus filhotes. Bem, disse o fazendeiro, enquanto esfregava o suor da nuca, esses filhotes vêm de bons pais e custam muito dinheiro. O menino baixou a cabeça por um momento. Então, enfiando a mão no bolso, ele tirou um punhado de moedas e estendeu para o fazendeiro. Eu tenho 89 centavos. Isso é suficiente pelo menos para dar uma olhada. Claro, disse o fazendeiro. E com isso ele soltou um assobio. Aqui, Dolly. Ele chamou. Saindo da casinha de cachorro e descendo a rampa saiu Dolly, seguida por quatro bolinhas de pelo. O garotinho pressionou o rosto contra a cerca de arame. Seus olhos dançaram com prazer. Enquanto os cães se dirigiam para a cerca, o garotinho notou algo mais se mexendo dentro da casinha. Lentamente, outra bolinha de pelo apareceu, esta visivelmente menor. Desceu a rampa. Então o cachorrinho começou a cambalear desajeitadamente em direção aos outros. Fazendo o possível para alcançá-los. Eu quero aquele, disse o menino, apontando rapidamente para o nanico. O fazendeiro ajoelhou-se ao lado do menino e disse. Filho, você não quer aquele cachorrinho. Ele nunca poderá correr e brincar com você como esses outros cães fariam. Com isso, o garotinho se afastou da cerca, se abaixou e começou a enrolar uma perna da calça. Ao fazer isso, ele revelou uma cinta de aço que descia pelos dois lados da perna, prendendo-se a um sapato feito especialmente. Olhando de volta para o fazendeiro, ele disse. Veja, senhor, eu também não corro muito bem, e ele precisará de alguém que entenda. Com lágrimas nos olhos, o fazendeiro se abaixou e pegou o cachorrinho. Segurando-o com cuidado, ele o entregou ao garotinho. Quantos? Perguntou o garotinho. Sem custo, respondeu o fazendeiro, não há custo para o amor e a compreensão. Como aquele cachorrinho especial, o mundo está cheio de pessoas que precisam de alguém que entenda.